Presta atenção, minha gente, Tribunal do Crime aqui em Três Lagoas, viu? Foi localizado pela polícia. Tudo começou com a entrada de um rapaz de 21 anos na UPA aqui da cidade pedindo por ajuda, pedindo por socorro. Lá ele relatou aos atendentes e também a polícia que chegou logo em seguida, que junto com outros dois colegas, ele e mais dois, olha aí ó, imagem até o horizonte, ele e mais dois foram sequestrados e mantidos em cárcere privado. Lá nesse local, esse aí que você está vendo agora na imagem, neste local, eles iriam ser executados. A ordem estava sendo dada diretamente do presídio em Campo Grande. Eles estavam aguardando esse veredito para saber se iriam viver ou morrer. Nesse local aí que você está vendo, ali a delegacia, né? A polícia chegando lá no local, fazendo rondas. E você vai entender agora por que que eles estão fazendo rondas lá no local. Então tudo começou com esse rapaz que conseguiu fugir. Ele e mais dois colegas. Só que é o que tudo indica. Esse rapaz de 21 anos só conseguiu fugir porque os bandidos se distraíram enquanto executavam os outros dois colegas, os outros dois rapazes que estavam com ele. Com as informações repassadas então por esse rapaz de 21 anos, a polícia, a SIG, a Polícia Civil aqui de Três Lagoas, os policiais então conseguiram chegar até uma casa na rua Albatroz, na Vila Popular. No local, os policiais conseguiram prender pelo menos dois suspeitos. E repito, a ordem para a execução estava vindo do presídio em Campo Grande. A polícia agora, o presídio de segurança máxima de Campo Grande, a polícia agora está fazendo buscas para tentar localizar os corpos, os possíveis corpos, porque é o que tudo indica, os outros dois rapazes foram executados neste cativeiro, nessa casa ali na Vila Popular. De acordo ainda com as investigações, os jovens, esses três jovens, esses três rapazes sequestrados, mantidos reféns e que estavam sendo julgados pelo mundo do crime, tinham dívidas de drogas com uma facção criminosa. Vocês estão entendendo então? Esses três rapazes tinham essa dívida com o crime organizado. O crime não perdoa, deveu tem que pagar, não pagou, morre. É fácil assim, simples desse jeito. Então partiu a ordem de dentro do presídio de segurança máxima de Campo Grande para fazer então o sequestro. E enquanto não vinha a ordem, o veredito, esses três rapazes estavam aguardando nessa casa ali na Vila Popular. Veio a primeira ordem, a segunda ordem, dois foram executados, enquanto os bandidos, matavam esses dois rapazes, um terceiro conseguiu fugir, um jovem de apenas 21 anos. Correu para a UPA, lá ele pediu socorro, pediu atendimento, pediu guarida. A polícia foi até o local, ouviu esse rapaz e conseguiram então chegar até esse local aqui. Essa casa que estava sendo utilizada como tribunal do crime, lá na rua Albatroz, na Vila Popular. A casa estava sendo utilizada somente para isso, para fazer então o julgamento, fazer o veredito e a execução da pena. E a pena a gente já sabe qual que é, né? Que o crime tenha suas regras, tenha suas normas, tenha suas leis e quem não as respeita ou quem desobedece de alguma forma, é isso aqui, ó. É o que eu sempre falo. Entrou no crime, tem que estar pronto. Porque ou é cadeia ou é vala. Ou é caixão. Ou é cadeia ou é vala. Não tem muito mais o que fazer isso. Ou você que está começando agora no mundo do crime, sai agora. Ou o seu final não vai ser muito diferente de tantos outros que a gente mostra por aqui, não. O que te faz, por exemplo, pensar que você vai ser diferente? Que você vai ser o bambambam do negócio? Quantos exemplos de sucesso no mundo do crime você tem? Não. É o tempo todo isso aqui, ó. É o tempo todo a gente mostrando isso aqui, ó. É dia após dia. É a morte que só cresce. É só a morte que aumenta. Vai ter sucesso por pouco tempo, porque você tem que ficar o tempo todo correndo da polícia, correndo de outros bandidos, não tem paz, não tem sossego. E aí? Vale a pena? Enfim. Já diria também... Há quem leve aquela filosofia, né? A música dos Racionais MCs. Você quer viver muito com o Zé ou pouco como o Rei?